Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Religião dos Espíritos, da parceria Chico e Emmanuel. Nós vamos ler, fazer alguns breves comentários do capítulo 32. Na reunião pública de 8 de maio de 1959, foi apresentada a questão 897 do livro dos Espíritos para os comentários da noite. Ela se encontra no livro 3º, capítulo 12º, Perfeição Moral, no item 1, As Virtudes e os Vícios. Então Kardec elabora a seguinte pergunta para os Espíritos. Aquele que faz o bem, sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa a sua posição seja melhor, é repreendicível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento? A resposta curta e direta dos Espíritos. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. No final da reunião, através da mediunidade do Chico, Emmanuel passou o seguinte texto a respeito. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra atributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Não reclama a santidade dos outros para ser útil. Não fiscaliza o vintém que dá. Não espia os erros do próximo. Não promove o exame das consciências alheias. Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. Não cultiva espinheiros de intolerância. Não faz coleção de queixas. Não perde tempo em lutas desnecessárias. Não tem a boca untada com veneno. Não sente cóleras sagradas. Não ergue monumentos ao derrotismo. Não se impacienta. Não se exibe. Não acusa. Não critica. Não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente, aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Manoel, aqui, inicia, né? Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. E lá no final, o obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado. O que significa para nós tudo isso? Somos seres espirituais. Tenhamos um corpo físico ou não. Tudo é uma questão de mais matéria ou menos matéria. Mas somos espíritos imortais. O bem que nós fazemos, a caridade com desinteresse que nós fazemos, irá, sim, nos fazer bem onde estivermos. Na senda onde estamos servindo, seja encarnados, seja desencarnados. Sim, o bem desinteressado que fazemos aqui, já vai nos amparar, nos dar forças de sustentação moral aqui mesmo. Nesse plano onde nos encontramos. Quando estivermos no outro lado da vida, aí nós vamos resolver o que vamos fazer, como vamos fazer no outro lado. Mas vamos trabalhar, sim, pelo aqui e pelo agora. Porque o bem faz bem para aquele que faz o bem. Assim como sempre o vimos na nossa casa espírita, nos nossos palestrantes, o amor faz bem para aquele que ama. Em que tempo? No tempo presente. No tempo em que está acontecendo a ação. Então não vamos jamais, não é? Ter essa ilusão na nossa mente. Eu vou fazer o bem aqui porque eu quero colher depois. Não vamos pensar dessa maneira. De forma alguma somos seres espirituais onde estivermos os mesmos. As mesmas necessidades de aprendizado, as mesmas necessidades de conquistas de virtudes. Estejamos encarnados ou não. Ou estejamos fora da carne. Somos os mesmos. Corpo físico é instrumento de manifestação. Apenas isso. E desencarnados teremos um corpo perispiritual que para nós aqui não enxergamos, mas que aonde formos alocados será a matéria, sim. É com ele que vamos nos manifestar no plano espiritual. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos permita clarear os nossos raciocínios. Muito obrigado. Fiquemos com Deus hoje e sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Pensemos hoje com o nosso site. Pensemos hoje com o nosso site.